Se tem uma pergunta que a gente recebe diariamente aqui no canal, é o lado bom e o lado ruim de morar aqui em Portugal. A gente acha muito legal isso, vocês valorizam muito a nossa opinião, então é um vídeo pra gente dar a nossa opinião e a gente realmente vai abrir o nosso coração sobre o lado bom e o lado ruim de morar aqui em Portugal. Na nossa visão, na nossa opinião, cada um tem a sua vivência, mas a gente vai citar aqui pontos que eu e o Tales, a gente conversou aqui antes, de coisas que incomodam a gente de morar fora do nosso país, de morar aqui em Portugal e coisas que a gente acha bom de morar aqui, o lado bom das coisas. E é claro que cada um tem as suas prioridades na vida, mas pra gente esses pontos que a gente vai falar são as coisas que fazem total diferença ou que mais incomodam a gente. Pra começar assim, a gente nunca teve nenhuma experiência muito traumatizante no Brasil em questão de segurança, de assalto, a gente era mais aquele sentimento constante de insegurança que a gente tinha, já tava meio que acostumado a viver com aquilo, não andar sozinho em certos lugares, em certos horários, tá sempre olhando pro lado, na rua nunca pode dar bobeira, enfim, esse tipo de coisa. E aqui em Portugal a gente aprendeu a ficar mais tranquilo com isso. Nunca tem esse problema de lugar que você não pode pisar, de horário que você não pode estar em certos lugares, não pode estar desacompanhado. E sei que às vezes aparece no noticiário aí uma coisa ou outra, mas é uma coisa tão pontual que as pessoas aqui, é choque assim, sei lá, um homicídio que aconteceu no país essa semana, enquanto no Brasil é gente, mais gente morrendo e acontecendo muita coisa, muita tragédia. Então foi uma coisa que a gente, até passeando aqui por outros países aqui da Europa, em cidades grandes, a gente viu que é uma coisa muito positiva de Portugal mesmo, ainda mais falando de cidades de médio porte, pequeno porte, é uma coisa muito tranquila, você não precisa ter medo de, sei lá, de pessoas estranhas, enfim. É você andar totalmente despreocupado na rua e no seu momento, olhar a paisagem, não precisa ficar olhando para os lados, vendo se tem alguém vindo mais rápido, alguém meio estranho. Então esse foi um ponto que a gente nem esperava que ia ser tão positivo, porque a gente não tinha essa bagagem de traumas assim do Brasil, mas que a gente aprendeu a se acostumar com isso e valorizar bastante. Eu, como mulher, e muito desconfiada, sou uma pessoa muito desconfiada, gente, eu não sabia como que era essa sensação, e aqui é até difícil explicar para você como é sair na rua e não ter receio nenhum das coisas, não que aqui também é o país das maravilhas, mas é muito, é a parte, gente, isso daqui é a parte, eu não sei nem explicar. Como o Tales falou, a gente já voltou para o Brasil, a gente foi para outros países e eu fui com medo para os outros lugares, você fica uma pessoa medrosa, não sei nem explicar. Agora vamos para outro ponto. Esse ponto, ele pode ser considerado bom, mas ele também é ruim. E o que que é? É a diferença de cultura, é o choque cultural. Gente, isso realmente existe. A gente acha que Portugal é muito parecido com a gente, que vai ser tudo muito fácil, mas não, tem certos momentos ali que, por mais que você esteja introduzido ali no mundo deles, vai ter um momento, por exemplo, que eles fazem piadas e você não vai nem entender da onde veio o humor, não vai entender algumas palavras e, sério, eu fico com portugueses o dia inteiro e às vezes acontece isso, tem piada que eu fico tipo, o quê? E aí tem que me explicar, sabe? E você se sente um pouco fora da sua zona de conforto, você fica fora. É bem diferente do Brasil que você vai estar numa roda ali, você vai entender, vai entender de onde que vem aquela piada, o tipo de humor é diferente. É complicado. E também tem aquilo da questão de você vai buscar um atendimento, alguma coisa numa loja, qualquer interação mínima que você vai fazer, às vezes é um português, pode ser um brasileiro, mas vai ter aquela distância, não vai ser aquela pessoa que vai te entender rapidamente, então você sempre vai ter que, às vezes, trocar algumas palavras, falar um pouco mais devagar, tentar entender o que aquela pessoa está tentando te transmitir. Tem a questão também do temperamento, que a gente é muito diferente, o temperamento dos brasileiros com o temperamento dos portugueses, como a Brenda falou, o humor, então nem sempre a comunicação é 100% limpa, você não está no, como algumas pessoas falam, no outro estado do Brasil, apesar da língua ser muito parecida, as gírias, a forma de falar fica bem diferente, então é aquela coisa assim, a gente consegue se misturar um pouco, entender, eles também entendem muito bem a gente, mas sempre vai ter um pouco aquela distância que incomoda um pouco, não é aquela coisa, você está 100% integrado, você está morando em casa, então é uma coisa que você tem que lidar, e depois de um tempo que você vai ficando mais alguns anos em Portugal, eu acho que é aquela coisa, nem sei em quantos anos que uma pessoa falaria, olha, eu me sinto português, eu estou totalmente integrado, porque sempre aquelas coisas, por exemplo, a gente que é brasileiro tem, não sei, é um programa de televisão lá dos anos 90, dos anos 2000, que todo brasileiro sabe o que é, e eles também tem essas coisas, tipo, todo português sabe o que é a música tal, que é famosa para eles, e sempre vai ter aquela referência, e a gente, por mais que tente, sempre tem uma parte pequena que a gente nunca vai conseguir chegar e se igualar 100%, e ser igual para igual. Um bom exemplo disso são as festas que tem aqui, as feiras, a gente sempre vai em várias aqui, come as comidas típicas, escuta, vê os shows que tem aqui, mas um dos momentos que a gente mais se divertiu foi quando a gente foi no carnaval, não foi? No barzinho brasileiro, que estava com nossos amigos, e aí a gente estava ali com aquelas músicas antigas, e porque é a nossa cultura, a gente muda de país, mas a gente tem a nossa bagagem, e por mais que a gente respeite a cultura, tente se introduzir nessa cultura nova, você tem a sua bagagem também, você não tem que apagar o que você já viveu, o que você é. Inclusive, a gente vê, por exemplo, as empresas têm sempre uma festa de Natal, às vezes festa também no meio do ano, para a festa do verão, para a pausa da empresa, e aí tocam aquelas músicas, assim, que são as músicas clássicas deles, que todo português conhece, que cresceu escutando aquela música, e aí fica aquele momento ali de descontração deles, e a gente nunca ouviu as músicas na nossa vida, a gente fica meio perdido com cara de paisagem, assim, não tem como, assim, a gente entrar porque a gente não viveu aquilo, não cresceu com aquelas músicas, não conhece, não escuta, e é complicado, né, a gente começar a escutar músicas antigas portuguesas para poder se introduzir na cultura, às vezes é aquilo também, a gente tem que aprender a cultura deles, tem que aprender a respeitar, mas nem sempre vai ser uma coisa, assim, 100%, porque aquilo que a Brenda falou, sempre vai ter uma bagagem, enfim. Um outro lado positivo que a gente vê aqui é o poder de compra, e isso a gente também coloca um asterisco, porque muita gente no Brasil tem um poder de compra interessante, vem para cá e pode até perder um pouco de poder de compra, mas a gente vê que um salário mínimo, um salário médio de Portugal, dá para você viver muito bem, dá para você sonhar em comprar uma casa, em comprar um carro, dá para ir no mercado, fazer as compras, assim, com tranquilidade, não precisa ficar se regrando muito, não é aquela insegurança alimentar que tem no Brasil para muita gente, infelizmente ainda hoje, e é aquela coisa, às vezes a gente vê alguns produtos, acho que principalmente eletrônicos, eletrodomésticos, que a gente vê aqui que, apesar das pessoas aqui ganharem mais, mas, convertendo, ainda fica mais barato aqui, então é uma coisa que a gente até não entende muito, tipo assim, nossa, como que, sei lá, uma máquina de lavar está mais barato aqui do que no Brasil, enfim, esse tipo de coisa que eu acho que muita gente valoriza bastante antes de sair do Brasil, sempre olha o vídeo dos preços, do salário e fala, nossa, em Portugal as coisas são tão acessíveis, olha só o preço de uma televisão em Portugal, aqui no Brasil é uma fortuna essa televisão, então esse tipo de coisa, eu acho que, assim, a gente não quer sair comprando tudo, comprar o mundo, mas eu acho que você vê valor no seu salário, no seu trabalho, conseguir fazer as coisas e não só ficar sonhando, nadando, nadando, sem chegar no rumo, isso é uma qualidade de vida, assim, extra, que aqui em Portugal, apesar de muita gente falar que tem piorado, a inflação tem aumentado, o salário não está acompanhando, a gente vê que ainda é um lugar, assim, do ponto de vista financeiro, muito mais justo de se viver do que no Brasil. Porque, assim, você vai receber o seu salário e você tem conta para pagar, vai ter aluguel, vai ter luz, água, comida, e, enfim, vai sobrar uma quantidade ali por mês, e não é que ali você já vai conseguir comprar aquilo que você quer, já vai conseguir comprar aquela televisão gigante naquele salário depois de você já ter pago todas as suas contas. Não é assim, a vida não é assim. Mas, de mês em mês, juntando, tendo uma meta, você vai conseguir comprar aquela televisão que te garanta em muito menos tempo do que é aí no Brasil. Então, assim, não é que tudo acontece no estalar de dedos, mas são coisas que são muito alcançáveis, entende? Você tem que ter ali uma responsabilidade financeira, da mesma forma que você tem que ter em qualquer lugar do mundo, mas isso de poder de compra aqui, gente, é real, podem falar o que quiser, se você tiver um bom planejamento, você vai conseguir conquistar aquilo dali, que te garanto que no Brasil ia demorar muito mais tempo. Ainda nessa parte de poder de compra, eu acho que é interessante citar a questão do crédito aqui em Portugal, o crédito bancário. É uma coisa muito mais acessível, além de ser mais fácil de você conseguir um dinheiro do banco, não no começo, porque no começo a pessoa está sem documentação, mas, por exemplo, se você quer comprar um carro melhor, é muito mais fácil para você conseguir um dinheiro aí para pagar esse carro aí em prestações depois. O valor dos juros que vai ficar, você não vai pagar três carros para ter um, igual no Brasil os juros são altíssimos, muitos portugueses nem sabem disso, mas no Brasil é normal os juros perto de 10% ao ano, já chegou a 13% ao ano, e quando está 7% é o baixo. Aqui em Portugal, juros de 2% são super reais, agora não sei de cabeça quanto que está, se está 4 ou 5, e as pessoas já estão, nossa, mas os juros estão muito altos. Gente, no Brasil, quando você quer comprar uma casa, é a certeza que você vai pagar duas, três casas ao longo dos 40 anos que você financiou aquilo. E aqui em Portugal, o acesso ao crédito, o acesso ao dinheiro, eu acho que é uma coisa muito menos agressiva do que é no Brasil, que as pessoas se afundam em dívida e entram em dívida do cartão de crédito. Enfim, aqui em Portugal, eu acho que é muito mais tranquilo, sei que não é o mundo perfeito também, é claro que o banco sempre vai levar uma fatia boa, a fatia dele, mas é uma coisa muito positiva que a gente vê aqui em Portugal. Então, bora para mais um lado ruim, que é a distância da família e dos amigos. Gente, quando você chega aqui, você tem que conhecer novas pessoas, tentar encontrar ali pessoas parecidas com você e isso é muito complicado, muito mesmo. Principalmente quem tem ciclo fechado de amigos ou está muito acostumado a ficar só com a família, aqui você vai dar de cara com pessoas com vivências totalmente diferentes de você e aí às vezes tem até esse choque de realidades que se encontram aqui e também às vezes as pessoas aqui estão em pontos diferentes da vida, às vezes essa pessoa aqui está buscando mais coisas de trabalho ou essa daqui está querendo viver mais ou essa daqui está focada nos filhos. É muito difícil. E aí no meio disso tudo, eu acho que uma coisa que é básica que as pessoas têm no Brasil é aquele apoio da família, sempre vai ter um aniversário de algum parente, vai ter ali os pais perto, enfim, sempre vai ter algum contato com a família, nem que seja, sei lá, mensalmente, mas aqui em Portugal você fica meio perdido em relação a isso, então aqui, como a Brenda estava falando, é muito importante você encontrar um grupo de amizade, pessoas para você ver todo final de semana ou com uma frequência, assim, seja interessante para você, porque senão você acaba se isolando muito nisso da imigração, de contato com as pessoas, que a gente precisa muito disso. E, gente, coloque na cabeça de vocês que para fazer amizade depois de velho é fazer esforço, é sério. Você tem que chamar as pessoas para saírem, você tem que sair, às vezes, sem você estar com vontade, e é assim que vai se criando vínculos, você não, de repente, olha para uma pessoa e fala assim, é você, é você que vai ser meu amigo, a gente tem tudo a ver. Não é assim, as amizades, os relacionamentos são construídos, às vezes, na base da força. É verdade, porque quando a gente está no nosso zona de conforto no Brasil, você já tem umas pessoas ali que você conhece, aí você acaba conhecendo o fulano, porque o fulano é amigo de fulano, que chegou, ou o fulano está fazendo um curso com você, ou trabalha no mesmo lugar com você, e assim vai acontecendo. E aqui, às vezes, se no trabalho não tem alguém parecido com você, ou se lá tem, chama aquela pessoa para sair, você tem que investir tempo para você conseguir ter uma amizade aqui. Não adianta falar assim, gente, não aparece ninguém, eu não tenho amizade, eu não tenho não sei o que, porque se você não vai atrás, não vai cair do céu. Mas falando em família, falando disso, um ponto positivo daqui de Portugal é a questão familiar para você criar seus filhos aqui. Parece clichê, mas é muito verdade. A gente, quanto mais tempo a gente passa aqui em Portugal, mais a gente vê que as pessoas aqui têm muito mais oportunidades de estudar em uma escola boa, de ter uma boa educação, boas oportunidades no futuro dela, não só em Portugal, como no resto da Europa, você fica assim, projetado para o resto do mundo, ou aqui em Portugal também tem muita oportunidade. Acho que até com as pessoas que vão saindo de Portugal, aparece mais oportunidade, é uma coisa muito mais rotativa, muito mais viva. então a gente vê que criar filhos nesse ambiente, além da questão da segurança que a gente já falou, é uma coisa muito mais positiva do que você criar filhos no Brasil, no Brasil que a gente tem hoje. Infelizmente, acho que as pessoas que conseguem dar aí uma boa educação para o filho, dar um bom ambiente, um ambiente seguro para o filho, geralmente é dentro de um condomínio, em volta de, sempre muito cercado, de grade, de muro, e é uma coisa que a gente não vê aqui em Portugal. É normal as crianças, pelo menos em cidades médio porte, pequeno porte, você vê crianças brincando na rua, nas praças, então é claro que quando tiver uma temperatura boa, às vezes está muito frio, está chovendo, mas é uma coisa assim, que a gente vê com olhos muito positivos. No Brasil, às vezes, você até desanima, você fala assim, nossa, mas vou botar uma pessoa aqui nesse mundo, é uma coisa absurda, enquanto aqui em Portugal a gente vê muito mais oportunidade para a próxima geração. E no momento, tem uma criança aqui que eu estou olhando ali, ela está andando de bicicleta ali com o cachorro dela sozinha. Normal. Eu lembro que no início, eu me chocava que a gente estava andando na rua e aí saiu um menino, ele era pequeno, mas não era, deveria ter uns oito anos, não sei, com uma bicicleta maior que ele. Eu falei, gente, esse menino está saindo sozinho. No início, aquilo me chocava muito, mas gente, ele está saindo sozinho. Cai, o carro atropela, alguém cata essa criança? Eu já pensava em todos os cenários possíveis e falava assim, gente do céu. E agora eu já olho e falo assim, normal. E eu tenho um irmão mais novo, ele tem 12 anos e quando ele andou sozinho lá, que minha mãe fala, eu falo, gente, essa criança está andando sozinha, assim, 200 metros da minha casa, lá do Brasil até a escola, eu já acho um absurdo e fico com medo dele andar sozinho. Já que não. Aqui poderia facilmente ir para a escola muito mais longe, sozinho. E outro ponto negativo, principalmente para nós brasileiros que estamos vindo aqui em Portugal procurar melhores perspectivas de vida, é que a gente, geralmente, a gente sai do Brasil com um trabalho e chega aqui e tem que fazer um outro trabalho totalmente diferente, em horários piores, mais braçal. E isso vai muito também da questão do imigrante, né gente? A gente que é imigrante, que chega em outro país, nem sempre a gente vai ter acesso às melhores oportunidades. Se a gente não consegue se reposicionar no mercado de trabalho, a gente tem que aceitar botar um diploma na gaveta, tem que aceitar botar uma experiência, cursos na gaveta e trabalhar com o que tem. Mas a gente também bota um grande asterisco nisso, porque a gente, eu e a Brenda, chegamos assim, dispostos a fazer tudo. Felizmente, Portugal é um país que dá muita oportunidade, assim, oportunidade mesmo e remuneração é boa para a pessoa que está ali servindo mesa, que está ali trabalhando em fábrica, que está trabalhando nas obras. São pessoas que são, que a gente considera muito bem pagas quando olha as pessoas que fazem a mesma coisa, só que no Brasil. Então você ganha um salário, assim, bem digno e que dá para você pagar suas contas, dá para você fazer suas coisas. Mas se você já tinha um passado no Brasil, aí, uma formação e tudo, é uma coisa que pode ser um ponto muito negativo para você, caso você não consiga se reposicionar no mercado de trabalho aqui em Portugal. E eu espero que vocês tenham entendido esse papo, a gente tentou intercalar ali o lado bom e o lado ruim, porque a vida é assim, né, tem um lado bom, tem um lado ruim, que mistura um com o outro e a gente tentou passar a nossa opinião aqui, porque é uma coisa que quando as pessoas estão pensando em vir para cá, elas tentam buscar muita opinião dos outros e essa é a nossa. Às vezes as pessoas olham muito o ponto, só o ponto positivo, às vezes só ele é um ponto negativo, acho que é sempre assim, na vida a gente nunca vai ter nada 100% certo, não vai ter, gente, em tudo, em tudo na vida é assim, então a gente tentou passar um pouco da realidade, no lado bom, no lado ruim e passar um pouco do nosso ponto de vista para vocês aqui nesse vídeo. Sim, até porque o lado ruim e o lado bom pode ser o mesmo, pode ser a mesma coisa que tem um lado bom e um lado ruim. E é assim, a gente vai ficando por aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.